Que bosta! Pessoal, estamos aqui só para dizer que essa intro é só um pedacinho do vídeo que a gente está fazendo. Coloquei aqui só para mostrar para vocês. Eu peço que vocês assistam até o final desse vídeo. Curta, comente, compartilha e se inscreva aí no nosso canal que vai ajudar muito a gente. Beleza? É só isso que eu venho dizer para vocês. Então, bora para o vídeo. Valeu! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou com minhas convidadas, que você já conhece a Maisa, né? Obviamente, que é essa pessoa aqui. E essa daqui é a minha prima Midielle. Gente, hoje eu não consegui ainda ficar com o meu tripé, que eu sempre coloco. Eu estou gravando esse vídeo aqui com a minha prima, que está bem aí na frente, ó. Essa aqui é a mão feia dela. Essa aqui é a mão feia dela, tá gente? Que vocês viram aí. Se a mão já é feia, imagina o Rô. Então, pessoal, ela não quis deixar ela aparecer, por quê? Por direitos autorais. E para a gente não ficar tão envergonhado assim com a beleza do estante que a gente fica lá. Então, pessoal, voltando esse vídeo. Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo agora, taca na cara, que a gente separou algumas coisas aqui, ó. Isso daqui é cola, tinta azul, café, água com trigo, tinta preta. Essa daqui foi uma mistura louca que a minha irmã fez aqui, eu não sei o que é. Tinta, água com preta. Água gelada, que não está mais gelada. De peixe. E água normal. É, água gelada com peixe, mas sem o peixe e sem estar gelada. E essa daqui é uma água natural. Ah, eu dei pra contar pro pessoal a mistura que tu fez querendo derreter nosso rosto. É, eu fiz uma mistura louca, gente, de uma tinta com ácido. Cachorro. Cachorro tá rindo mesmo. Gente, ele queria tacar uma coisa com ácido. Eu não sabia, gente, eu não sabia. Então a gente jogou fora essa parte. Água com óleo também não deu muito certo, também a minha irmã não queria, então a gente tirou água com óleo. Então vamos começar as perguntas aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer vai ser pra ela. Pra quem? Pra tu. Pra mim? É. Vamos lá aqui. Você tem um ranço de alguém da nossa família? Diga quem ou não. Já avisei que vai dar merda isso. Então vem isso aqui, tá? Tem, mas eu não vou falar. Tem, mas eu não vou falar. Então, vamos lá, mas vamos sortear aqui um que a gente vai ter que jogar na cara dela. Só tem um aí. Fiz brincadeira. Dois mil anos depois. Vai. A cola, gente. A cola aqui na cabeça da minha filha. Um, dois, três. Taca na cara, gente. Começou. Agora a próxima pergunta vai ser pra mim. Beleza. Tá bem, mulher? Ai. Isso, meu Deus. Isso, meu Deus. Vai, começou. Vai, é a tua vez que eu quero te fazer a pergunta. É cola. Deixa eu... Bom, já. Talvez. Ai, ai, peraí. Qual é a maior mentira que você já contou pra alguém da sua família? A maior mentira... Deixa eu ver aqui. Tem uma... Mas eu não vou falar, gente. Eu não posso falar, não, porque... Dá B, ó. Mãe. Mãe. A senhora não sabe. Não tava vendo esse vídeo. Não vejo esse vídeo. E tudo que foi dito aqui é mentira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É verdade. Não acredito nele. E aí, Mãe? Qual que tu escolhe pra mim? Ah, mas vai escolher um pra mim agora. Que ela seja boa. Isso aqui? É. Tinta preta. Caramba, velho. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Vem, Maísa. Logo aqui, eu vou fazer uma pratinha agora que tu tá merecendo. Vamos aqui. Tá. Qual é aqui, vamos... Com... Você mentiu pra sua mãe? Alguma vez? Já. Já. Gente, eu quis tacar pra me vingar, né? Porque a gente tem que... Como ela escolheu pra mim, a gente tem que jogar também, porque é o seguinte, né? Pra ficar empatado. Ela falou a verdade, mas... Estou aqui, vamos não fazer... Não, tá ardendo não. Mas só que eu não tô gostando muito disso, não. Então, a gente, vamos continuar, né? Aqui. Você já pegou um ex da sua amiga? Quem foi? Não. Bom, no dia de novo... É mentira! Mentira! Pegou... Então vai, faz uma pergunta pra Maísa. Faz essa daqui, ó. Faz essa daqui. Ah, é verdade. A Maísa não fez nenhuma, então vai mais. Faz pra quem? Faz pra qualquer um. Escolha. Faz pra um dia. Já teve dia, é muito forte, que não deu tempo de enxergar no banheiro. Ela já cagou, sim, gente. Agora mesmo ela tá cagada. Mas ela já cagou, minha filha. Já cagou, esse cagou, saiu fazendo estrago. Eu digo o mesmo. Não vou mentir pra vocês. Gente, misericórdia. Não vou mentir, gente. Ela tá vendo. Já tá, gente. Pior que já. Ela já cagou, já, mãe. Ela tá cagada, minha filha. Esse cagou, saiu fazendo estrago. E aí, joga, não. 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 Qual foi a maior indireta? E agora? Vai fazer uma aí pra mim. Vou fazer uma pra Maísa. Usar e corre. Essa pergunta que eu vou fazer é muito constrangida. Qual é a coisa mais cara que você já roubou? Pra quebra? Pra mim? Pra tu. Ah, eu não sou de pegar as coisas de ninguém. Mentira, eu já peguei sim. Eu não sei que ninguém saiba disso. Eu não posso responder isso, gente. Eu sou uma pessoa que... Eu sou um exemplo da sociedade. Que viagem é essa, velho? Então, vamos lá. Pode tacar em mim aí. Tá, você tem que sair aqui. Que bosta, velho. Com quantos anos a Maísa cagou na roupa? Eu? Até os... Então a pessoa vai ter coragem. Eu falo. Tô nem aí! Acho que foi até os 5 ou 4, né? Eu não lembro. Foi até uma vez que o papai foi e deu uma pia nela. Mas foi. Foi até os 4. Larga, larga, larga. Ela tá falando quando eu era pequena, gente. Larga, larga, larga. E soltou um peido na frente da minha mãe. Quando eu era pequeno, ela ficou com muita vergonha. Eu não. Ela é criança. Vai. Pergunta pra ela aqui agora. Que ela precisa levar uma na cara desse também. Espera aí. Pergunta uma boa aqui. Pergunta uma boa aqui. Uma boa. Já teve um ataque de risas. Já teve um ataque de... O que é isso aqui? Isso aqui. Já controlei, então. Isso aqui. Já para você querer, na frente de alguém tentou desfantar. Mano. Já dentro do ônibus, dentro do todo aqui. Nossa, que bosta. Timotinho. Que nojo. Tá. Ai. Meu Deus. Meus olhos. Já gostou de alguém que a gente conhece? Quem? Não. É mentira. É mentira que ela gostou assim. É mentira. É assim, é assim. Olha aqui, gente. Água com triga. Taca, 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 taca. Ai, meu Deus. Taca logo, cuida logo. Não vale, ela acertou. Taca logo, taca tudo. Joga assim. Gente. Vou descontar. Gente, olha aqui, já está acabando. Já só tem... Ai, eu quero água. Tem três. Eu quero água. Eu quero água de peixe. Eu quero isso aqui. O que é isso aqui? A Maísa... Ela... A Maísa peida enquanto caga? Sim. Pronto. Água gelada. Água gelada com peixe. Peixe, tá, bonita? Peixe? Vai, é a tua pergunta agora, Miquel. Gente, olha que o meu olho está ardendo. Você já fez cocô? Eu já fiz isso aqui? Não. Você já fez... Pera aí. Você... Você já fez cocô nas caras em público? Não vou responder essa pergunta, gente. Que bosta! Pera aí. Pera aí. Ai, gente. Acabou. Pronto. Acabou. Pera aí. E agora? O que que acontece? Tchau, gente? Tchau, gente. Eu venho te se despedir. Gente, fui me molhar porque a Bini jogou um negócio na minha cara. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? As perguntas foram de perguntas bobas. Mas foi mais pra divertir vocês. A minha irmã tá ótima, maravilhosa. Olha a cara dela. Olha esse manto. Olha, esse daqui é o noiva cadáver. E eu acabei de tomar um banho pra tirar toda essa sujeira. Vou molhar minha irmã e a minha prima porque elas estão precisando de um banho. Então é isso, tá? Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe. Noiva e até mais. Valeu! Valeu! Valeu!